Minha rotina, morando... Ah, não, de novo, isso aí não. Ah, não é possível, bagulho dele. Esse vai ser o meu grande vídeo do canal, então eu deixo o like. Vamos ver isso aqui. Vai ser bom demais. Não é possível, pelo amor de Deus. Gente, de tanto vocês marcaram o Felipe nos meus vídeos, ele decidiu intervir e fazer um dia saudável. A cara de felicidade dela é muito boa. E eu tô rindo à toa. Ele decidiu intervir e fazer um dia saudável. Fui no mercado pegar uma Pringles pra gente almoçar e ele não deixou e me deu uma batata. É óbvio. Ela vai fritar. Ela vai fritar a batata com muito óleo. Porque eu não desisti, já fui pegar o miojinho, só que ele também não deixou. E eu tive que levar macarrão integral. Eu até que gostei porque a cor lembra um pouco o miojo de chocolate. Também teve esse macarrão da Disney, porque ele disse que eu tenho um paladar infantil. Ele insistiu pra gente comer algo diferente, então eu fui pegar uma comida mexicana. Gente, ele disse que Doritos não é comida mexicana e me deu essa tal de tortinhas. Doritos é comida mexicana. Nossa, se você não fala, eu não acredito. Pasmem. Fui pegar meu moncinho, que é meu cafezinho, e ele me obrigou a levar café em pó. Como eu não ia conseguir pegar nada que eu gosto, eu fui na parte de legumes e peguei uma batata frita. Mas aparentemente o Felipe não concorda que batata frita é legu... Oi? Batata frita é legu... legumes? Legumes? Não, não. Maravilhosa. No fim, eu consegui levar um moncinho pra minha casa, mas quando eu fui beber, ele foi lá e me deu água. Só que, gente, na composição do monstro já tem água, tá? No fim, a gente foi fazer um lanche saudável. Eu já fui pegando meu ketchup e ele foi logo metendo uma... Mas jogou a salada. É pra comer, é pra comer. Tortinha com ketchup não faz bem, mas com uma salada, com uma alfação... Ah, fica maravilhoso. E numa salada. No começo eu achei engraçado porque eu achei que era só pro vídeo, mas no fim, ele me fez comer mesmo. Foi um dia muito legal, mas eu espero que não aconteça de novo. Beijos, beijos, beijos. Beijo e 10. Adorei. Beijo e 10. Galera, marca a Júlia e o Felipe aí no vídeo, por favor. Quem sabe esse vídeo aí. Tamo junto, galera. Obrigado. Beijo e fui, Júlia. Ah, nós te amamos. Eu tenho certeza que ela tá batata com muito óleo.